Oi, Tati Simo. Tati, você estava falando aí sobre as possibilidades do saque do FGTS e tem muita gente se interessado nesse assunto. Pode colocar eu aí também nesse time, tá? Bom dia novamente, é com você, minha amiga. Bom dia mais uma vez, Israel, e me responda você. Está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Perfeitamente, minha amiga, perfeitamente. Pois bem, então vamos ao que interessa. Vamos tirar dúvidas de todos esses trabalhadores, inclusive a sua dúvida. Quem é que pode sacar o FGTS? Quais as situações? Quais as condições? E eu vou começar pela situação do saque extraordinário com a minha entrevistada, a advogada Esther Pereira. Bom, começa então justamente por isso, saque extraordinário. Quem é que pode fazer o resgate desse dinheiro? Olha, o trabalhador tem até o dia 15 de dezembro para estar sacando mil reais do saque extraordinário que foi liberado pelo governo federal. Ele estando vinculado ao FGTS, aí pode estar sacando esse dinheiro. Vamos saber se eu tenho esse dinheiro, se eu tenho esse direito. Ele consegue, pelo aplicativo do FGTS, estar consultando ou indo a uma agência da Caixa Econômica. Não tenho interesse, não quero sacar esses valores de até mil reais. E aí, o que acontece com esse dinheiro? Ele some, eu perco? Não, é o seguinte, até então a transferência teria que ser automática, Caixa tem. Caso a conta já esteja lá o valor mil reais, é só ele não mexer até o dia 15 de dezembro, ele não pode movimentar a conta e aí volta para a conta vinculada dele. Uma outra situação especial também é o saque aniversário. Muitos trabalhadores têm dúvida, né? Se é uma adesão compulsória, se eu tenho o FGTS e já estou ali também direito guardado do saque aniversário ou uma coisa não está ligada à outra, como é que funciona? Olha, o saque aniversário, o trabalhador tem que ficar muito atento pela escolha que ele vai fazer. Por quê? O saque aniversário tem um período de carência. Se ele adere ao saque aniversário, ele vai passar dois anos sem poder voltar ao saque rescisão que nós chamamos. E se ele começar a sacar, quando ele tiver uma demissão sem justa causa, ele não consegue tirar o saldo que está lá, somente a multa dos 40%. Então, o trabalhador tem que estar atento com a sua opção, porque assim que ele trocar, ele tem dois anos só para esperar até poder sacar novamente. Mas no período em que está empregado, ele tem esse benefício garantido todo ano no seu aniversário? Sim, mas o saque não é integral, tá? Então, valor de R$ 500,00, ele consegue tirar 50%. Mas conforme o valor vai subindo, o governo vai reduzindo a porcentagem, chegando até 5% apenas. Mas o saque aniversário, então, o trabalhador precisa manifestar interesse, não é compulsório? Isso, ele precisa manifestar interesse. E assim que ele também desistir do saque, ele também precisa manifestar interesse da troca, tá? Pode ser pelo aplicativo ou na agência da Caixa. Lembrando que depois que ele fizer a opção de troca, vai esperar dois anos até efetivamente ser trocado. Como que eu posso resgatar o meu FGTS? Eu que sou trabalhadora de carteira assinada, trabalho em regime formal, quando que eu posso ver o dinheiro dessa minha poupança como trabalhadora? Olha, o FGTS tem várias modalidades de saque. Através de empréstimos, financiamentos de casa, amortizar a parcela, através da aposentadoria do trabalhador. Se o trabalhador tem uma doença grave, HIV, câncer ou uma doença terminal, mas não somente ele, também algum dos seus dependentes, ele pode estar pegando a documentação e indo à Caixa para estar fazendo esse saque, tá? Tem também a aposentadoria, tem a questão do falecimento do seu empregador ou da falência da empresa, são algumas das modalidades. Se ele estiver desempregado há mais de três anos, sem registro em carteira de trabalho, a partir do mês do seu aniversário, ele também consegue fazer o saque do que estiver lá nas contas vinculadas. E via de regra, o trabalhador que é desligado sem justa causa também consegue ver esse dinheiro? Isso, exatamente. Tá certo, então, Esther, obrigada pelas informações. E quero reforçar para o pessoal de casa, viu, Israel? Como saber se eu tenho esse dinheiro do saque extraordinário? Como saber se a minha empresa, onde eu trabalho, está depositando corretamente o FGTS ali na minha poupancinha? Bom, te convido a pegar o seu celular, baixar o aplicativo FGTS, está disponível para todos os aparelhos, de forma gratuita. Baixa, faz o seu cadastro, o seu login e aí você consegue acompanhar esse seu saldo de FGTS. Se por acaso fica difícil para você pelo celular, pode ir diretamente na agência da Caixa, fala com os servidores do banco, pode também acessar o portal da Caixa Econômica Federal, que por lá, com seus dados pessoais, seus documentos pessoais, você também consegue ter todas essas informações. Israel, daqui a pouco eu volto para falar sobre cursos, mas sobre FGTS todas as dúvidas foram esclarecidas.